E ideias de brincadeiras para fazer na hora do banho. É difícil brincar com uma criança, né? Nós adultos não temos uma formação de como criar nossos filhos, de como brincar com eles. Não é fácil ir para o chão e brincar de um jeito que a criança goste, sem invadir, sem tentar trazer só ideias nossas. É uma formação que eu tenho tentado passar para vocês aqui no meu canal e por isso é importante que você se inscreva e dê um joinha nesse vídeo. Eu vou deixar também na descrição outras ideias de brincadeiras para fazer com crianças, porque isso pode ajudar muito no desenvolvimento delas. Pensando aqui na minha casa, na hora do banho com o meu filho, eu percebi que é um momento que, por ter um estímulo sensorial importante à água, ela traz uma sensação para a criança que as T.O.s podem nos explicar melhor, de própria recepção. Eu percebo que o meu filho, ele presta mais atenção nas coisas que a gente ensina para ele na hora do banho. Ele busca mais um estímulo. Também tem o fato da gente dar banho na altura dele, de não ter eletrônicos, não ter distratores, ter alguns materiais poucos além da água, ter alguns brinquedinhos e ele se interessa muito em interagir nessa hora, em querer saber o que é, presta atenção no que eu falo, tenta imitar. Então é um momento que, por essas condições sensoriais estarem aí nos favorecendo, nós podemos aproveitar para estimular mais as nossas crianças. Então eu fiz uma lista, uma pesquisa com ideias para a gente estimular, além dessa interação, também poder estimular algumas habilidades aí do cérebro dos nossos pequenos. Então, na hora do banho, a dica e a sugestão é que você tenha uma música, sempre a mesma música que simbolize essa hora de ir para o banheiro. Aqui em casa a gente usa, desde que o Theo nasceu, não sei porquê, eu comecei a fazer a música de vamos tomar banho, oh, 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 vamos tomar banho, oh, oh. E essa melodia eu só uso para a hora do banho. E ele já sabe que a hora do banho, ele me olha, depois de meses fazendo isso, todos os dias, todas as vezes que ele vai para o banho, ele já tem uma discriminação, ele já começa a associar e vai para o banho sem reclamar. A música e a rotina de ser sempre a mesma melodia, sempre mais ou menos nos mesmos horários, ajuda muito a criança a se organizar e já começar a se acalmar para a hora depois, posterior de ir dormir. Durante o banho, a gente percebe que a criança tem um pouco mais de atenção. Então, o que a gente pode fazer para ajudá-los a aprender nesse momento? Essas rotinas do dia a dia são muito faladas no modelo Denver de intervenção precoce, que é um dos modelos mais usados para tratamento do autismo, porque são os melhores resultados cientificamente comprovados, baseados aí na ciência ABA. O modelo Denver defende muito a ideia de aproveitar esses momentos do dia a dia para estimular as crianças. Então, a minha primeira sugestão é que a gente tenha um boneco, que sabe esses bonecos simples, assim, de plástico, bem baratinhos, sem elaboração, sem pilha, que são só, assim, o corpinho de plástico simples mesmo? A ideia é levar um boneco para a hora do banho e a gente trabalhar as partes do corpo. Então, vamos lavar a cabeça da criança. Então, eu falo para o meu filho, vamos lavar a cabeça. Théo, cadê a cabeça? E passo o shampoo e peço para ele me ajudar a lavar a cabeça. E aí, a gente fala para a criança, agora, lavar a cabeça do boneco. Vamos cuidar? Vamos deixar o cabelo dele limpo? Vamos lavar o outro? A gente também já começa a trabalhar princípios de cuidado com a outra pessoa. Já é um princípio muito simples ainda de teoria da mente, de entender que existe outro ser, que ele precisa de cuidados, que a gente pode deixar limpinho. Você pode também levar esse boneco um pouco sujo para o banho. Pode usar alguns materiais e pedir para a criança ajudar a limpar. E aí, fazer isso com todas as outras partes do corpo da criança. Ela vai discriminar partes do corpo nela mesmo e no bonequinho. Uma outra ideia é a gente levar animais, animais de plástico, que podem ser mergulhados na água. Então, a gente aproveita para fazer os sons engraçados que as crianças tanto gostam, as onomatopeias. Pega o bichinho, faz o som desse bichinho, faz o som de mergulho, faz ele pular, pede para a criança fazer igual, assim a gente já trabalha imitação. Então, pede para a criança colocar na água, assim a gente já trabalha comandos e discriminação do que a criança está ouvindo. Pede para a criança tentar imitar os sons dos animais. Faz o som, fala que é a vez dela. Faz o som, fala que é a vez dela. Assim vocês fazem uma troca de turnos super divertida. E uma outra ideia é a gente fazer vapor no vidro. Fazer vapor com a própria água quente já forma, mas também a gente pode fazer um... Para potencializar esse vapor e fazer desenhos. Isso estimula a motricidade fina. E a gente pode fazer círculos, a gente pode fazer sol. Estimula também linguagem, comunicação, discriminação e generalização. Porque o sol que nós estamos desenhando ali no vapor é o mesmo sol que você vai ler depois na historinha, no livro para ele. É o mesmo sol que ele viu de dia pela janela. Então a criança vai entendendo e colocando dentro de mesmas categorias o que ajuda e promove muito generalização e aprendizagem. Mas lembre-se sempre, antes de priorizar a sua ideia, a sua demanda, tenta disponibilizar esses materiais e primeiro seguir a ideia e a liderança da criança. Ver o que ela vai fazer com isso. Aí você começa a fazer sons engraçados e tenta ver se ela imita, tenta ver se ela faz igual. Aí você pode fazer o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer e pedir uma vez uma ideia sua. Não esquece da estratégia naturalista sempre. Se você tem mais ideias para fazer na hora do banho, coloca aqui nos comentários. Porque assim a gente vai ajudando o outro a potencializar ainda mais a aprendizagem dos nossos pequenos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.